Timão e Mengão, as duas maiores torcidas do futebol brasileiro, duelam na grande decisão da Copa do Brasil. São dois jogos, o primeiro na Neoquímica, o segundo no Maraca. Já comenta aí embaixo quem vocês acham que será o grande campeão, porque aqui estamos no E-Football 2023, na nova atualização do jogo da Konami, para jogar essas duas decisões controlando o time do Flamengo, porque eu sou flamenguista. Mas se vocês quiserem, a gente também faz um vídeo controlando o time do Corinthians. Sem muita enrolação, tasco o dedão no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e comente ao final de tudo quem será o campeão. Lembrando que estamos jogando no Super Astro, o nível cogitado aí como lenda que era do PES 2021. Vamos tentar fazer uma disputa aqui bem tranquila nesse primeiro jogo, que é na Neoquímica. Buscar um empate aqui já está de bom tamanho, mas é claro que a gente vai jogar ofensivo. Tanto é que o Ayrton Lucas está no lugar aí do Felipe Luiz, deixei ele no banco. Bola do Everton, aí o tapa no Pedro, o calcanhazinho deixou o Rodinei na boa para finalizar. Está parando a jogada, hein? Juizão olhou o lance, ele tentou dar a lei da vantagem, né? Na verdade não é um pênalti, e sim uma falta na hora que o Pedro deu assistência no calcanhar maroto. Maneiro que na cutscene levantou até o cabelo do Pedro, né? Algo novo nessa atualização, se eu não me engano. Vamos lá com Arrascaeta. Preparou, vem Canudo, vem bola colocada. Muita curva, o Cássio encaixa. Arrascaeta sai com o Thiago Maia. Acelera a jogada, João Gomes. Ele e o Pedro, bola para o Gabigol. O Gabigol experimenta, mas pega muito mal. Gustavo Mosquito, esticou ela para o Adson, vai chegar ali, finalzinho do primeiro tempo. Bola fechada, testou para longe. Roger Guedes vem buscar ela. A gente já está na pressão, boa, Thiago. Fim do primeiro tempo, 0x0. Lançamento vai, mas o Davi Luiz chega chegando. Pedro recupera ela para o Flamengo. O Pedro gira bem, toca para o Rodinei. Só que não dá para correr mesmo com ele veloz. O time do Corinthians marca muito um super astro. Realmente é o nível mais difícil do jogo. Aí bola no Pedro. Chamou no Arrasca. Quem vem, cadê o Rodinei passando, velho? Eu esperei ele para tocar. Contra-ataque agora é do Corinthians. A gente vai ter que matar essa no carrinho se der ruim, hein? Bola no Gustavo. Olha o Mosquito, linha de fundo. Cruzou, bateu em cima da defesa rubro-negra. Tiramos errado. Volta no Du. Du Queiroz para o Fagner. Girou, tocou no Adson. Para trás no Renato Augusto. Quase a lei do ex. Acontece o Santos Spalma para escanteio. Cara, vou tirar o Thiago Maia. A gente deixa o João ali. E vamos adiantar o Marinho para fazer essa ponta esquerda. Ele joga mais pela direita, mas hoje vai ser mais pela esquerda. Volta a jogada. Inicia o Flamengo. É, Everton. A gente está com uma boa posse de bola. O time está tocando bem. Aí o Pedro. Chamou de 1-2. Recebeu na frente. Na hora do chute, o passe do Gabi veio curto. O Renato Augusto saiu cansado para a entrada do Paulinho aí no time do Corinthians. Vamos tentar essa bola curta no Rodinei, hein? Quem sabe? Rodinei. Vamos lá para o Pedro e fim de papo na Neoquímica. Bora então para o Maracanã. A gente joga por um 0x0. Não, aliás, a gente joga por uma vitória simples. E é o Maraca agora, hein, mano? O clima está fervendo. Torcida rubro-negra lotou como sempre. A torcida do Corinthians também não abandona. É a Fiel. A Fiel está ali no setor mais atrás do gol do Santos. O restante só dá rubro-negro no Maraca. Jogamos por uma vitória simples. Um 0x0, qualquer outro tipo de empate. A disputa vai direto para os pênaltis. Quem começa aí no ataque é o Corinthians. Bola enfiada para o Mosquito. Toca no Fagner. Corinthians não vem recuado, não, hein? Olha onde está o lateral direito deles. Roger Guedes furou! O Flamengo sai curta, sai no perigo, porque o Corinthians está pressionando a nossa saída. Mas aí tem muito espaço com o Rode. Rodinei, Pedro, Pedro e João. Olha o Gabi pedindo, recebendo, tocando. A Rascaeta distribui e já pede de novo. João Gomes. Flamengo bota o Corinthians na roda ali. A tabela vai pintar. João prepara um canhão! Uma paulada de fora da área. Passa triscando a trave do Cássio. Nosso melhor lance até agora. Numa troca de passes envolvente e sinistra. Só que o Juliano não. O Arrasca pegou. O Mengão disparou. Passou na boa aqui. Metida de bola essa. Pedro! Pedro! Ele vai para a Copa do Mundo, sim, senhor. E meteu esse gol numa bola recuperada. No vacilo de defesa corintiana ali no meio. O Arrasca desarma. Aí tem o dom do passe. Ele espera. O Pedro se posiciona. Recebe a frente do Raul Gustavo. E solta uma paulada para abrir o placar. E por enquanto, o gol do título da Copa do Brasil. O Corinthians vai vir todo para o ataque nesse restante. Porém, vai dar espaço. E olha o Flamengo de novo. O Pedro está passando. O Thiago Maia carrega. Ninguém aparece, velho. E todo mundo marcado a gente emendar para o gol. E o Corinthians acha espaço com o Adson. Enfiada de bola no Duque Heróis. Vamos bloquear o passe. Ele limpou bonito. O Rodinei não tira. Santos chega. E acaba com a brincadeira. Já sai lá no Pedro. Vamos para matar o jogo, Mengo. Pedro já viu o Everton Ribeiro. E acelerou. Na direita, Everton Gil marcou. O Everton malandrão cavou a falta. O Juiz não dá. O Rodinei recupera. Vamos, vamos, Mengo. Vai ter contra-ataque corintiano. O Ayrton Lucas falhou. Volta no Davi Luiz. Que isso, Davi Luiz. É gol do Corinthians. Gol do time do povo. Gustavo Silva empata no Maraca. O jogo já ia se encaminhando para o fim. Olha a falha aí, cara. Na leitura do Ayrton Lucas, o carrinho chegou atrasado. E o Davi Luiz foi embora. Foi embora. Ele não quis parar para marcar. O Corinthians vai colocando o Paulinho. Tirando o Duqueiroz. A gente não mexeu, mano. Eu estou achando que estamos com o melhor time, no meu modo de ver. Mesmo com alguns jogadores cansados, o caso do Everton. Mas se for para os pênaltis, a gente precisa dos melhores. E vem o Roger Guedes. Vem o Corinthians acreditando na virada. Aí o Thiago Silva recupera bem. Thiago Maia, aliás. Bola do Pablo. Vamos, Davi Luiz. Podemos ter mais uma descida. É só caprichar nesse passe. Vai no meio. Ayrton Lucas. Mandou essa lateral. É nosso. Vai acabar, velho. Não vai dar tempo. Aí o Gil acelera. Fim de papo. Vamos para os pênaltis na final da Copa do Brasil. Quem começa aí para o Mengão é o Gabi, hein. Vamos lá. A gente controla o goleiro e os batedores do Flamengo. O Corinthians é só na máquina mesmo. Super Astro. E vai ainda com o Cássio. Prepara a Gabi. É agora, Gabi. Gol. Não pode perder. Ele perdeu o último pênalti na vida real que eu estou gravando nesse momento. Vamos lá, Gabi. Na canhota. Perdeu também. E é do jeito que ele bate, né. Aquele chute rasteirinho no canto, mas normalmente esperando o goleiro pular. Dessa vez o Cássio pega. Vamos lá com o Santos. Gustavo Mosquito fez o gol no tempo normal e nos pênaltis também. 1 a 0, Corinthians. Vem o Pedro. Vamos chutar um pouquinho mais forte, né, Pedro. Prepara essa direitaça. Vem chumbo grosso. Não pega, Cássio. Flamengo empata, mas tem uma cobrança a mais. Precisamos pegar essa segunda que é com o Roger Guedes. Aí o Santos. Aí o Roger Guedes. Santos, Santos, Santos. Santos, bola de um lado, goleiro do outro. Corinthians 100% nas cobranças. Terceira com a Rasca. A Rascaeta. Hum, vai ser muito forte. Preparou. Vem chumbo grosso. Oh, Cássio consegue a defesa. Inacreditável como ele pegou. E vai ter mais um pênalti para o Corinthians. Aí o Adson. Vamos Santos, vamos Santos, vamos Santos. Oh, Santos pegou. A gente volta para o jogo. Precisamos fazer agora e pegar o próximo. Quem vem para a cobrança é o João Gomes. Prepara o João. Olhou no Cássio. Olha os vidrados. Para a batida de segurança no meio. Quarto pênalti corintiano. A gente pode dar a virada se pegar esse e fazer o próximo. É o Renato Augusto. Lei do ex. Lei do ex. Lei do ex. Hoje não. Que isso? Santos tocou nela. A bola bateu na trava e entrou. Eu não acredito, cara. Uma bola totalmente indefensável. Ele estava com a palma da mão inteira. Se botar replay aí, cara, vai ver que bugou o jogo. A bola atravessou a mão dele. Mas vamos. A gente pode ser eliminado agora. Se perder, já era um abraço. Vai Everton Ribeiro. Cobrança forte e segura. Temos que pegar essa última bola. O Paulinho entrou no segundo tempo justamente para cobrar. Doqueiroz saiu no lugar dele. Quem faz? Se fizer, acaba. Quem pega? Se pegar, continua. Paulinho, Paulinho e Santos. Bola na bochecha da rede. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Pelo menos aqui no nosso experimento. Depois de dois jogos aí, bem disputados no Super Astro. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Comenta aí para qual time vocês estão torcendo.